Bactéria, minha barba ficou branca cara, fui fazer essa porra aí Sério, a mulher chegou e falou pra mim Passa água oxigenada Dez volumes né Que vai matar as bactérias, aí eu comecei a passar De um dia pro outro cara Eu fui ver ali assim, minha barba tava toda branca Tava virando papai noel cara Ela falou de sacanagem pra você Aí eu raspei a barba todinha Raspei, e ela foi crescendo Branca, mas de uma hora pra outra Ela foi começando a crescer preta normalmente E aí ficou aquele degradê Ficou degradê assim pra lá pra cá Mas o barbeador Eu comecei a usar depois pra fazer só o pé da barba Só pra dar uma ajeitada E esse foi o meu primeiro barbeador que eu Comprei, tem mais de 20 anos Esse barbeadorzinho aí Já pra justamente esse, pô, o Ken Reeve começou a usar Barba né Ele tinha uma barba toda falha né, não sei o que ele fez a barba também Ele tinha uma barba toda zoada A minha também é um pouco falha né A minha é Tô te ligando Tá bom, vê aí, de repente É uma coisa importante cara De repente é alguém do filme né Não, é o lance do Matrix né É alguém da Warner É Ó Desliguei, calma aí cara Tô ocupado no momento Eu não posso pegar arma agora Segura tua onda aí meu irmão Tô sendo até segurança Segura tua onda aí E teremos uma surpresa hoje ainda Trouxe um amigo meu também Que ele é Ele foi morto em um filme aí da Da Marvel Não vou falar qual aí Não foi? Ele morreu Ele morreu por um bem maior Ele morreu por um bem maior Então ele estará aqui Ressuscitou É Não, ele morreu O personagem dele morreu Mas ele está vivo aqui Mas então No velocidade máxima O pessoal começou a ver a semelhança É engraçado que no velocidade máxima Eu nunca usei o cabelo curto né Como que ele estava no velocidade máxima? Estava o cabelo Eu estava com a máquina 2 E puta filha legal Com a Sandra Boa Com a Sandra Boa Com aquela gostosa né É Ah Um tapa na gostosa Cara Você tem que dublar Eu vou fazer aí Um Nos comentários assim Que ele tem que ser o dublador Oficial do Ken Reeves Cara No Matrix Pois é Eu quero ver o Ken Reeves No Matrix 4 Falando um tapa na gostosa Um tapa na gostosa Yes baby Thank you Thank you